Salve, salve rapaziada! Partindo aí pra mais uma aventura, condução realista, galerinha, isso mesmo! Top demais, hein, migão! Saindo aqui da fazenda, Rodobrasil, galerinha! Puxando a safra aí do ano. Acabamos de carregar aí. Pegar aqui essa estrada de terra até sair ali na rodovia. E vocês, vem comigo aí nessa aventura. Vamos ver a composição aqui de fora. Dá uma parada aqui no bruto. Sente só a composição, galera. Que top, hein! Scania S aí. Nova Scania. Puxando o grão, migão. Combinou aí com a paisagem, galera. Fala pra mim. Cê tá doido, hein, amigo? Cê tá doido! Vamos dar uma puxada aqui. Fazendinha lá no fundo. Que isso, hein, amigo? Que isso? Topzera essa composição. Ficou show, hein! Vamos puxando, vamos puxando. Condução realista que manda. A galera gostou dos vídeos. Vamos aqui devagar e sempre. Cortando o trecho. Scania zerada aí. Então não pode dar prejuízo, hein, amigo. Se uma Scania dessa for parar na concessionária, meu amigo, vai ficar o dinheiro todo do frete lá, hein. Galera, já dá aquela força aí pra gente. Se inscreve no canal, dá aquela moral aí. Já deixa aquele like maroto também. Dá aquela fortalecida bacana. Vamos puxando aqui. Estrada tá ruim, hein. Olha o trator ali parado. Dando aquela descansada. Final de safra aí. O maquinário tem que descansar, né. Passagem aqui é apertada, hein, amigo. Vamos ver se a carreta passa lá no fundo. Passou. Vamos ver de fora aí. Olha, galera, que top essa composição, hein, amigo. Carregado de grãos. Olha isso, hein, amigo. Cê tá doido, hein, motorista. Cê tá doido. Lá pra trás também tem fazenda, hein. Vamos puxando. Galera, batendo um papo ali, ó. Levar vocês até a rodovia ali comigo. Saímos aí da fazenda Rodo Brasil. Eurotruck Simulator 2 aí na área. Lembrando aí que esse mapa é o mapa Eldorado Pro Galerinha. Pra quem não conhece, é o mapa brasileiro aí do estado de São Paulo. Gosto muito desse mapa. Top demais. Vamos devagar aí, motorista. Vamos devagar. Devagar aí sempre. Chegar na rodovia, a gente tira aquele atraso, hein. Aqui vai pegar a frente do Scania. Vamos devagar. Vamos devagar. Até que tá indo de boa até aqui, hein. Dois tanques ali do lado, ó. Deve ser criatório de alguma coisa aí, hein. Criatório de peixe, hein. Plantação de cana aí também. Galera, aqui tem de tudo, hein, amigo. Vamos aqui de segundinha. Só acelerando até a metade. Deixa chegar na rodovia. Aí a gente acelera com os dois pés, hein. Mandar aquele salve pros inscritos aí do canal, que tá dando aquela moral pra gente. Galera que tá sempre colado aí. Sempre dando aquela moral, sempre dando aquela força. Já deu um dano aqui, ó. Acabou pegando a frente do Scania. Não teve jeito, hein, galera. Não teve jeito. Patrão fica maluco. Mas faz parte, hein, amigo. Desconta no dinheiro do frete. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos aí de condução realista, hein. Se tá ficando top, se tem alguma dica aí, alguma sugestão. Aqui na direita também tem fazenda, ó. Tem bastante fazenda aqui pra carregar, hein, galera. Dá pra fazer bastante aventura aqui, bastante vídeo, hein. Cidade do Aço passando ali na frente. Já tem aqui uma... Uma parada de madeira pra passar. E aqui a gente cai dentro da rodovia, hein. Vamos pegando aqui a esquerda. Vamos pegar aqui a visão de fora. O motoca vai parar pra gente, hein. Olha isso. Olha isso, galera. Só não pode passar por cima do motoqueiro agora, hein. Quebrei a placa pra não passar por cima do motoque, hein. O cara foi gentil com a gente. Não posso passar por cima do cara, né. Que conjunto, hein, galera. Que conjunto, meu amigo. Agora é acelerar com os dois pés. Sextinha aqui. Caixa alta. Foi. Sétima. Vamos tentar colocar até a doze aí. Será se dá pra pôr nessa estrada? Se pegar um retão aqui na frente, dá, hein. Oitava aí. Nona, galerinha. Eu acho que nessa aqui, nesse pedaço aqui, não dá pra pôr até a décima segunda, não. Que vai tombar o caminhão. Décima marcha, hein, galera. Aqui tem que dar uma reduzida. Respeita a Scania. Galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Saindo lá da fazenda Rodobrasil. Carregada aí de grãos. Não sei se é soja, se é milho, o que que é. Só me passaram a capivara aí que é... Que é grãos. Belezinha? Se não deixou aquele like ainda, já deixa aí. Já aproveita pra fortalecer o canal. E se não é inscrito também, galera, já se inscreve pra dar aquela moral pra gente, beleza? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Fui, galerinha!